Hoje estou aqui, emprestado por, para que vendia um dia, morreu em meu favor. A minha alma começa a se alegrar, pois o meu Senhor eu vim buscar. O Senhor, o Senhor, quando eu entro na presença do Senhor, o teu Santo Espírito, frente a este lugar, hoje sou minha equipe, para te louvar. O Senhor, o Senhor, o Senhor tem um tempo para o rosto, o Senhor tem um tempo para o rosto. Quando eu entro na presença do Seu amor preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bem dizer Quando eu entro na presença do Senhor A tua paz preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bem dizer Quando eu entro na presença do Senhor A tua paz preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bem dizer A tua paz preenche o meu ser